O plantão CLM Notícias informa urgente, Hamas dispara foguetes contra Israel após ser atacado. Grupos terroristas de Gaza dispararam uma salva de foguetes no sul de Israel depois da meia-noite desta quinta-feira, menos de uma hora depois que as FDI terminaram uma ofensiva aérea no enclave governado pelo Hamas em resposta a um ataque anterior com foguetes. Os militares israelenses disseram que o sistema de defesa antimísseis Iron Dome conseguiu interceptar todos os quatro foguetes que foram disparados de Gaza pouco depois das duas horas. A salva foi seguida por outras siremes de alerta vermelho nas cidades fronteiriças de Gaza, mas a IDF disse mais tarde que elas foram acionadas por tiros consistentes com relatos anteriores da mídia palestina sobre homens armados na faixa, abrindo fogo contra aeronaves israelenses. Menos de uma hora antes, as FDI terminaram de realizar ataques aéreos em Gaza, em resposta a um foguete anterior que foi disparado na noite desta quarta-feira, que caiu perto de uma casa na cidade de Siberot, no sul, e foi o segundo ataque com foguete em cerca de 48 horas. O exército disse que seus jatos atingiram um posto militar no centro de Gaza, bem como a abertura do que chamou de túnel do terror, que levava um local subterrâneo usado para produzir motores de foguetes. O local foi usado por combatentes da ala militar do Hamas. Segundo o site de notícias IENET, a IDF disse que seu ataque marcou um golpe significativo no processo de produção de foguetes de Gaza. A organização terrorista Hamas é responsável pelo que acontece na faixa de Gaza, disse o IDF em um comunicado mantendo sua posição de longa data, de que, como o grupo governa Gaza, é responsável por quaisquer foguetes disparados do território, independentemente de saber de seus próprios caças estavam por trás dos lançamentos ou não. Eu sou o seu repórter especial de guerra, diretamente da Rússia, com a fronteira entre a Ucrânia. Breve voltaremos com mais informações. E lembre-se, se a vida te der lágrimas, faça dela uma canção ao Criador. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.